Meu nome é Leonardo, acadêmico do nono período do curso de Engenharia e Mecânica do Centro Universitário Campo Real. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês de quanto em quanto tempo deve ser feito o rodízio de pneus e como deve ser feito no seu veículo. Temos que vamos abordar nessa apresentação, vai ser o que é o rodízio de pneus, quais as vantagens e desvantagens, como e quando executar o rodízio e as considerações finais ao final do vídeo. Primeiramente, o que é o rodízio de pneus? O rodízio de pneus consiste em trocar de lugar os pneus de um veículo para aumentar a vida útil dos mesmos. Basicamente, o rodízio serve para aumentar a vida útil dos pneus para que se tenha um desgaste mais uniforme e também melhorar a segurança em uma frenagem. Vantagens e desvantagens? A gente vai ter nas vantagens o desgaste uniforme dos pneus, o aumento de segurança em frenagens e também o aumento da durabilidade dos pneus. Desvantagens? Nas desvantagens a gente vai ter apenas o custo. Então, com o rodízio de pneus você consegue ter um desgaste uniforme dos pneus e também um aumento de segurança em uma frenagem. Porém, os custos na desvantagem que eu coloquei, ele é referente. Quando você faz o rodízio, você tem que fazer o balanceamento e alinhamento dos pneus e rodas do carro. Como e quando fazer o rodízio? Algumas considerações. Nunca fazer o rodízio quando os pneus traseiros terem medidas diferentes do dianteiro. Fazer a cada 5 mil quilômetros ou até 10 mil quilômetros rodados. Veículos com tração dianteira, traseira e 4x4 possuem tipos diferentes de rodízio. Cada tipo de pneu possui um rodízio específico. Algumas fabricantes não indicam o rodízio. Cada fabricante do veículo indica se deve envolver o estepe no rodízio. Cada fabricante de veículo indica quantos quilômetros rodados devem ser feitos o rodízio. Sempre fazer o balanceamento e alinhamento após o rodízio. Tipos de pneu. Quando eu tinha falado nas considerações que cada tipo de pneu tem um tipo de rodízio diferente, eu estava me referindo a esses três tipos de pneu que são os mais populares. Bem, na primeira imagem ali a gente tem o assimétrico, que ele possui um desenho que é diferente da parte interna do pneu, que é a parte do pneu que está voltada para o lado de dentro da caixa de roda, ou seja, para o lado do veículo. E esse desenho é diferente do lado externo, que é a parte de fora do pneu, ou seja, a parte que está para o lado de fora do veículo. No direcional, nós temos um desenho em forma de V, onde esse desenho em forma de V vem ajudar a água a escoar melhor e diminuir a aquaplanagem do veículo. E no simétrico a gente tem o desenho da parte de fora e a parte de dentro iguais. Como fazer o rodízio? Bem, primeiramente a gente vai falar do tipo de rodízio que não envolve o estepe. Primeiramente, para veículos de tração traseira 4x4 que usem pneus simétricos ou assimétricos, a troca vai ser da seguinte maneira. Você vai pegar os pneus traseiros, passar eles para a frente, de forma a manter o mesmo lado, ou seja, esquerda com esquerda, direito com direito. E os pneus dianteiros, você vai inventar o sentido deles, ou seja, o pneu que era esquerdo vira direito e o pneu que era direito vira esquerdo. No caso dos direcionais, você só vai fazer apenas a troca de lado, sempre trocando dianteiro, esquerda, esquerda e dianteiro. No caso dos veículos com tração dianteira e os pneus simétricos e assimétricos, você vai fazer a troca do dianteiro para a traseira mantendo os mesmos lados e invertendo os da traseira para a dianteira, trocando os dos lados. Como é parecido na troca dos pneus assimétricos e assimétricos de tração traseira ou 4x4. A mesma regra se mantém para os direcionais, tanto para os veículos de tração traseira, 4x4 ou dianteira. Se o seu veículo precisa fazer o rodízio utilizando o estepe para carros onde possuem tração traseira ou 4x4 e utilizem pneu simétrico e assimétrico, o rodízio vai ser da seguinte maneira. Você vai pegar o pneu do estepe e vai passar para o esquerdo traseiro, o esquerdo traseiro você vai passar para o dianteiro esquerdo, o dianteiro esquerdo você vai passar para o traseiro direito, o direito traseiro você vai passar para o dianteiro direito e o dianteiro direito você vai passar para o estepe. Para os pneus direcionais você só faz apenas a troca dos lados sem envolver o estepe. Para os carros de tração traseira que utilizam pneu simétrico e assimétrico, se faz a troca da seguinte maneira, você pega, passa o estepe para o traseiro direito, o traseiro direito você vai passar para o dianteiro esquerdo, o dianteiro esquerdo você vai passar para o traseiro esquerdo, o traseiro esquerdo você vai passar para o dianteiro direito e o dianteiro direito você vai passar para o estepe. Para os pneus direcionais de tração dianteira você vai fazer apenas o rodízio com os pneus traseiros e dianteiros, sempre respeitando se são esquerdos ou direitos. Considerações finais. Sempre que possível ler o manual do proprietário e ver se o rodízio se aplica, se o rodízio envolve o estepe ou não, no manual do proprietário vai estar informado como que deve ser feito esse rodízio e de quanto em quanto tempo deve ser feito. Sempre respeitar o tipo do pneu quando você vai fazer o rodízio, para que não venha fazer o rodízio da forma errada e sempre fazer o balanceamento e o alinhamento quando ser executado o rodízio. Então era isso que eu tinha para falar sobre rodízio de pneus. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e muito obrigado pela atenção.